Safenados e safadinhos. Você é um safenado ou você é um safadinho? A voz dele tá melhor do que antes, né? Teve uma armação nisso aí, viu? Tudo bem, meu? Mas você não quer dizer... Já viu corrida de homem pelado? Então chega cedo em casa. Eu quero saber se você é um safenado ou um safadinho. Eu sou mais safadinho, né? Aliás, como todos os brasileiros. E o Pedro de Lara é um safenado ou um safadinho? O Pedro de Lara é uma das reservas morais da nossa televisão. É um homem que luta. Ele é do tempo que havia calcinha e sutiã, não é? É o bigode erótico da televisão. Mas, do Fausto, eu pensei que você não fizesse média, pô. Não. O Pedro de Lara é uma das reservas morais da televisão? Reservas morais. Um grande atleta de Alcova do passado. E qual é uma das reservas imorais da televisão? Eu. Flor, a sua pergunta pra ele, Flor. Boa noite, lindo. Boa noite, tudo bem? Hoje é dia dos namorados, hein, Flor? Ai, eu acho ele tão fofinho. Olha aí. Depois a gente conversa. Obrigado, você é um cara tímido. Ai, que lindo. Amorzinho, quantos anos você tem? Quantas vezes você casou? E quantos filhos você tem? Tenho 38. Oba. E casei uma vez só. Mas eu acho que é casando que se aprende. Nossa. E quantos filhos? Já aprendeu? Quantos filhos tem? Não, nenhum. Nenhum? Tomar conta de mim já é uma luta, imagina com mais um. Não tem filhos, é, não tem filhos. Eu dou mais despesas do que filho bobo estudando em Paris. Tá louco? Bora. Vai, vai, galera. Fala, professor. Oi. Por que o teu programa é tão bagunçado? Você acredita que a bagunça dá audiência na televisão, Fausto? Não, é excesso de dinheiro mesmo. Não tem, mas a coisa lá é tudo. É como o INPS. Vai chegando, vai sendo atendido, né? É, só não fazemos a operação de fimose no ar. O resto tem tudo no programa. Mas, pá, não temos essa mordomia aqui, né? Aliás, o homem já tá de jaquetão. Eu acho que ele não tem que ser candidato a prefeito. Tem que ser candidato, no mínimo, a governadora ou a presidente. Prefeito é muito pouco, não é? Hein, Décio? É, claro, não é? Ah, não é? Luiz, Ricardo, por favor. Sua vez, obrigado. Fausto. Se deixar que ele se o bigode, eu voto nele. Já pensou? Brasileiros e brasileiras. Não, homem. É verdade, o Brasil é um país que tá falido. Precisamos o quê? De um gerente, de um administrativo, um executivo. Brasil é um grande baú. Aliás, vocês não sabem o quanto é um monte de coisa. Depois vocês veem, eles cortam. Lá em Miami, quando tem excursão, na frente da casa dele, o guia espanhol, sabe o que ele fala? Neste momento, esta casa de Al Capone, casa do Richard Nixon, das feras todas. Deste lado... Meu nome, não sei, pode pagar, pô, aí, ó, é faixa, é. Deste lado, a casa do senhor Silvio Santos, el dono de la urna de la felicidad en Brasil. Não tem baú lá, né? Ele fala, urna de la felicidad, é mole? Tá bom. Luiz, Ricardo, sua vez, Ricardo. Luiz, Paulo, você vai perguntar, que eu vou contar a história do show que nós fizemos lá em Taubaté, que fugiu o leão do mágico e você saiu correndo. Não, pelo amor de Deus, peraí, vamos ficar frio, que a pergunta é boa. Vamos perder o mágico lá, que é transformar a mulher num leão, lembra? Verdade. E transformou em outro bicho, lembra? Show infantil, é verdade isso aí. Fausto... É rarajau lá. Você aceitaria o convite da Rede Globo para substituir o Chacrinha? E você se acha um Chacrinha modernizado, não? Não, eu sou o Chacrinha, sou no mínimo uma fazendona, né? Que se puta tamanho, né? Do bom sentido. Então é o seguinte, é... Mas eu acho que tudo depende de... Não dá pra você falar na base do si, né? Depende de conversar. Eu acho que a Globo me quer toda hora, né? Bem longe, trabalhando lá. É verdade, né? Doutor Roberto, essa hora... Doutor Roberto assistiu o senhor de calor, o Silvio não liga pra ele, você vê? Ligou pro João Sala, ligou pra todo mundo, ligou pro doutor Roberto. É. Doutor Roberto. Pedro de Lara, por favor. Pedro, olha a cara dele. Olha a cara da reserva moral, Paulo. Sai. O Pedro, no tempo em que tomaram no olho, ela tomou uma pedrada na vista, né? Pedro, eu tenho ditado pra você, que é um homem experiente. É o seguinte, quando um não quer, o outro vira e dorme. Estou falando sério, curto e grosso. Perfeitamente, senhor. O senhor, quantas vezes, quantas vezes você fez regime? E qual foi o regime que você fez e perdeu mais peso? É o regime que o Silvio me ensinou. É casado 20 anos, come uma vez por mês. Tem o regime do astronauta também, quando volta da lua, come à vontade, com uma fome desgraçada, né? Não emagrece, não. Sou de Alíma, por favor. Mas, senhor, quer dizer que agora é atriz? É, pois é. Descasão Shopping Center também, o que fatura? Rádio América, TVS. Brincadeira. Graças a Deus. Ô, Fausto, é verdade que a mulher, quando sai assim com um homem gordinho, ela só sente prazer quando o homem vai embora? Não, que isso. Ah, é porque tem o pessoal que ainda é do tempo de ir por cima, né? Eu já mudei um pouquinho, né? E, eu acho que você não pode ir direto, assim, você tem que ir com amor, cheio de carinho, não é verdade? É, né? Perfumaria. Claro, perfumaria. Já se disse que o antes e o depois são tão importantes quanto o durante. Mas acontece que se não tiver durante, não tem nem antes nem depois, né? Desce, eu fiz... Tá feia a coisa, tá tão feia a coisa no Brasil, que os caras tão comprando camisinha com ticket de restaurante, Silvio. Um amigo meu comprou um circo e o anão cresceu. Tá demais, né? Tá difícil a coisa, então, é bom. Desce, é você, Desce. Vamos lá. Ah, filha, sinceramente, esse negócio que ele falou que tá feio, tem nego fazendo despacho com caldo quinoa, porque não dá mais pra comprar galinha. É? É um negócio que tá feio, né? Tá pagando o pedágio pro cartão de crédito. Cartão de crédito, eu sei. Que o negócio que acontece é que o salário termina e o mês continua. Escuta, me deixa eu te fazer uma pergunta. É. A gente nota que todo cara gordo, ele é sempre simpático, ele é bem-falante, ele é engraçado, ele é sorridente, ele é comunicativo. Você acha, na tua opinião, que é gordo, e é tudo isso que eu falei... Não, gordo não, eu sou gordinho. É, você é fortinho. Você acha que isso seria uma defesa contra a gordura? Não, não, eu acho que o gordo, ele tem que upar o espaço dele, então ele fala mais, né? Mas nem todo gordo, tem um monte de gordo triste, companheiros. Tem cada gordo, o pentelho. Quer dizer, eu sou pentelho, mas sou alegre, é a diferença? Mas tem cada gordo, mala. Ô, ô. Agora, vocês não sabem que gordo sofre. A mãozinha suada na camisa, tapa nas costas. É, não é fácil, não. Sérgio, o malandro, agora você vai dançar. Eu vou falar que você é o monstro da sauna. Cuidado. Sai daí, ó, hoje eu tô feliz da vida, muito honrado de ter a presença do meu amigo Bolinha aqui no programa. Não é, Bolinha. Sérgio, o malandro, ele é o Fausto Silva do Perdidos na noite. Você acorda de manhã mesmo, Sérgio? Você não vai fazer pergunta nenhuma, o Hélio Costa? Não, eu tenho... Você acorda de manhã? O povo na TV, o povo quer saber. O que o povo quer saber, eu sei. O povo quer saber, eu fiz a minha pesquisa aqui, meu amigo, não vai fugir, não. Tá pensando que vai chegar aqui, vai falar, vai falar e não vai ser perguntado. Eu falei que a dona malandra, que eu da manhã, hoje, por telefone, essa semana, ela me contou tudo a sua vida, hein, meu. Então, eu tô sabendo da tua também, que anotei tudo aqui, ó. O povo quer saber, qual é a tua altura? Porra. 1,87. Curiosidade do povo. Curiosidade do povo, é. O povo quer saber quantos quilos você pesa. É, tá me achando mais pesado? Não, é o seguinte, o... 120 sem lente de contato. Eu segui o regime de um amigo aí, que eu tive uma festa de aniversário da dona Hebe, e tem um amigo nosso que trabalha nesse programa aqui, que fala que anda 9 quilômetros toda noite. Agora, o que ele come também é brincadeira, viu? Nossa Senhora, 9 quilômetros. E o... Eu tô agora com 120. Vale. De lado? É, de fundo. Curiosidade do povo, seu Fausto. O povo quer saber se você usava piniquinho quando era criança. Não, não cabia no pinico. Hein? Não cabia no pinico. Não cabia no pinico? Porque eu fazia no pinico o que você tem na cabeça, então ele não cabe, porque é muita coisa. Eu vou te pegar. No final, no final eu vou te arrebentar. Não, não cabia. Fala que você não vai lá, você tá armado pra você cantar lá. Agora tem que terminar a roupa aí. Parece um mapa de computador a roupa dele, olha. Bonito. Essa roupa é alugada da TVS, né, Jovem? Pô, e você é o representador mais bem pago da casa aqui. Então. Você não pega aqueles paletóveles que ele tem na época do camelo lá, que ele tem? Aquelas lapelas lá. A dona Iris mudou todo o guarda-roupa dele, você soube, não? Ela numera tudo agora. Camisa 1, calça 1, por isso que tá agora tudo. Meia tudo de acordo. É, outra categoria. Tá bonito ele agora. O povo quer saber, Faustinho. Sinceramente, entre nós aqui e mais o Brasil que tá assistindo a gente. Quantas camas de motel você já quebrou? Nenhuma, aqui não tem motel de aço. Não, só conta motel, eu acho que tem que ser realmente. Motel é um negócio muito frio, muito... Hoje é o dia dos namorados, pra você que brigou com o namorado, minha filha, que tá solitária na sua casa, no recôncavo do seu lar, vendo essa alegria de todos esses jurados bem pagos, esse animador que vai ser presidente da república. Você pensa que ninguém tem problema aqui? Claro que tem, você também tem. Você que tá nesse momento aí na sua casa, brigou com o namorado, lembre-se, homem é como táxi em dia de chuva, você espera que venha o melhor. Tem muita gente solitária nessa hora aqui. Última pergunta. Fala. O povo quer saber... Eu já passei do peso, isso que você quer saber, se eu sou, né? Não, 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 não. Ele já passou da idade, você ainda tá... Curiosidade do povo, o povo não quer saber se você é ou se você não é, o povo já sabe, calma. O povo já sabe. O povo quer saber o seguinte, se você em pé, se você em pé, consegue ver o seu piu-piu. O importante não é ver, é usar. E sabendo usar, não vai faltar. Ai, ai, mas não falta, Silvan. Eu acho que terminaram as perguntas. Só nos cabe aqui agradecer a você e a TV Bandeirantes. Obrigado, amor. E continuar... Continuar desejando que você tenha sucesso com os seus dois programas. O Perdidos da Noite e o Safadinho. Safenado do Safadinho. Só queria registrar e cumprimentar você. Parabenizar o arrependeiro. Eu tenho que falar em linguagem cívica, como eu falo aqui. E que é o certo. Cumprimentar pela contratação do Alberto Tamer, como comentarista econômico aqui da casa, que é um cara competente, honesto e fala em linguagem que o povo entende. Não é esses caras que me cheiam de linguagem técnica e ninguém entende. E outra coisa, eu renovo o meu apelo. Prefeitura é muito pouco. Já vai de governador... E aí...